Música Boa noite, o Jornal da Guaraz está no ar e você vai ver na edição de hoje. Decisão do Tribunal de Justiça dá margem para reclamações de usuários de planos de saúde a reaverem valores pagos indevidamente. Decisão confirma a vida de 700 homens à Força Federal para garantir segurança nas eleições maranhenses. Moradores anunciam problemas de infraestrutura no Residencial Ribeira. Bancários confirmam paralisação para a próxima sexta-feira. Agências vão abrir mais tarde. Há expectativa para as comemorações de aniversário da Companhia Kazumbá. E a exposição que conta a história de um dos grupos de canto mais tradicionais do Maranhão, o Coral da Únfima. Agora, no Jornal da Guaraz. Nós abrimos a edição desta quarta-feira do Jornal da Guaraz com uma notícia importante para usuários de planos de saúde que abre jurisprudência para pedidos similares. O Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que cabe o reembolso de despesas efetuadas pelos pacientes e pelas famílias dos pacientes em hospitais em que o plano de saúde não foi contratado. Essa decisão foi com base em um pedido de um paciente que estava internado em um hospital público de São Luís e foi preciso ser transferido para uma unidade particular de referência coronariana em outro estado. Aniele Pimentel, quem tem as informações? Anny, muito boa noite para você. Essa decisão está dando o que falar, não é? Está, viu, Pascual? Boa noite a você e a todos. Para a maioria dos desembargadores que participaram da votação, a recusa da operadora em reembolsar gastos com o tratamento médico hospitalar nessas situações configura dano moral. O beneficiário, um idoso, estava internado em um hospital da rede pública e após diagnóstico médico foi necessária a sua transferência para o Hospital do Coração em São Paulo, em caráter de emergência. O beneficiário ajuizou uma ação de obrigação de fazer, se pagar a indenização por danos morais em primeira instância alegando que seu plano de saúde se recusou a reembolsar a quantia gasta com o tratamento. O TJ julgou procedente os pedidos e condenou o plano de saúde a pagar R$ 196.137,55 com juros e correção monetária por danos materiais. O plano de saúde recorreu da decisão, mas não adiantou. O relator do caso, o desembargador Jaime Ferreira, citou os juros prudências do STJ e do próprio TJ Maranhense que reconhecem o direito à indenização por danos materiais morais. Pascual, eu volto com você. Até amanhã. Daniel Pimentel, muito obrigado por suas informações. Boa noite. É muito importante ficarmos atentos a essa decisão. Hoje, aqui no Maranhão, existem 459.957 usuários de planos de saúde. E a situação pela qual passou esse usuário pode ser a mesma de muitos outros por aí. Bom, o ministro da Indústria e Comércio Exterior vai participar na capital maranhense do nono Encontro Nacional de Juntas Comerciais, evento que foi aberto nesta noite e o repórter Hugo Reis acompanhou. Oi, Hugo, muito boa noite para você. O que está em debate, hein? Pascual, boa noite a você, boa noite a todos. O que está em debate é padronizar o registro mercantil para simplificar o Brasil. Bom, isso quer dizer que o foco é debater sobre os sonhos para integrar os estados e unificar os procedimentos nas juntas comerciais. As atividades começaram hoje, seguem até o dia 11 de agosto, reunindo presidentes de juntas comerciais de todo o país, discutindo também os processos eletrônicos e modernização do sistema de registro das juntas comerciais. Bem, o ministro da Indústria e Comércio foi ouvido com atenção por parte dos empresários, assim como também a participação do governador do Maranhão, Flávio Dino, destacando ações na área da Indústria e Comércio aqui no estado do Maranhão. É isso então, Pascual, eu volto com você. Hugo Reis, muito obrigado por suas informações. Até amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que 72 cidades maranhenses vão ter tropas federais atuando nas eleições do dia 7 de outubro. A informação foi divulgada hoje e a repórter Raíssa Oliveira traz detalhes. Raíssa, muito boa noite para você. Teremos reforço até aqui na capital São Luís, não é isso? Exatamente, Pascual. Boa noite a você e a todos. São Luís terá seis zonas eleitorais com apoio de tropas federais. Elas também vão atuar no terceiro e quarto maiores colégios eleitorais do estado, Timon e São José de Ribamar, e em outras 69 cidades maranhenses. Houve um aumento considerável se tomarmos como base a última eleição geral, em 2014, quando 26 municípios tiveram reforço da tropa. Agora são 72, segundo o TSE. No pedido do TRE Maranhão, feito ao TSE, foram relatados diversos casos de violência e tumultos decorrentes da disputa política citados pelos juízes das zonas eleitorais para justificar a necessidade das tropas federais. Além do Maranhão, mais três estados vão contar com apoio federal. O Piauí, o Acre e o Rio de Janeiro. As eleições acontecem no próximo dia 7 de outubro, no primeiro turno. Pascual. Raíssa, muito obrigado. Boa noite. Até amanhã. Olha só, na Câmara Municipal de São Luís, o efeito eleições começou. A terceira sessão da semana não aconteceu porque não houve quórum. E a sessão foi transferida só para a semana que vem. Houve muita reclamação de alguns vereadores. Concita Pinto, por exemplo, do Patriotas, disse que isso já é reflexo do recesso branco. Desde ontem eu estou indignada, nós estamos no segundo semestre, né? Eu respeito todos os parlamentares que estão aqui que vão disputar uma vaga tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Mas eu também queria dizer para a população de São Luís que a população de São Luís também elegeu eles para que eles fossem vereadores em São Luís. E eu acho que a gente também tem um carinho, um respeito com a população de São Luís para que a gente possa também estar aqui, porque quem está sendo também prejudicado é a população de São Luís, o nosso município. Já o vereador Francisco Chaguinhas não só criticou a ausência dos colegas, mas também o regimento interno da casa. Nós temos uma casa que tem um processo retumbante de atraso aqui. Aqui nós somos uma Câmara de Vereadores que ainda lemos ata. Não se lê mais ata em lugar nenhum, nenhum parlamento. Aqui lê a ata e para ter sessão, para abrir a sessão tem que ter 11. Para continuar a sessão tem que ter 16. Então é um atraso retumbante. E o problema não é dos vereadores, o problema é do regimento da casa. Enquanto isso, a pauta só vai se acumulando. E projetos importantes vão ficando pelo caminho, aguardando pela apreciação do plenário da casa. Estamos aguardando um projeto que regulamenta, inclusive, a atividade de transporte individual de passageiros, que é o Uber, o 99, que está programado para ser votado agora na pauta recente, do começo desse semestre. Mas, de fato, eu creio que na próxima semana a gente consiga tocar a nossa pauta e a gente consiga limpar pelo povo de São Luís. Tem que ter esperança, né? É, com certeza. Para encerrar esse assunto, eleições, olha só essa história. A juíza Annelise Nogueira Reginato, da 8ª Zona Eleitoral de Croatá, declarou a inelegibilidade por oito anos do governador Flávio Dino. A sentença foi proferida em uma ação protocolada pela coligação da ex-prefeita Tereza Moura nas eleições de 2016. Ela acusou o prefeito e o vice-prefeito da cidade de haverem se beneficiado de abuso de poder político do governo do Estado durante o pleito. A juíza também caçou o prefeito Luís Amovelar Filho, do PCdoB. Em nota, o PCdoB disse que a ação movida por Ricardo Moura visa apenas desestabilizar o processo eleitoral e reflete o desespero de quem está atrás das pesquisas. Disse ainda que a fragilidade da decisão judicial está exposta por basear-se em uma suposta prova de 2018 que comprovaria uma suposta irregularidade cometida dois anos antes. A nota do PCdoB termina afirmando que a sentença não tem nenhum valor jurídico. Olha só, existe uma máxima que diz o seguinte, no trânsito somos todos pedestres e hoje é o dia do pedestre. Você, enquanto motorista, trata bem o pedestre? E você, enquanto pedestre, respeita as leis de trânsito adequadamente? A reportagem de Mariana Dias vai nos mostrar as imprudências diárias no trânsito da cidade. Dia Mundial do Pedestre. Nem todos sabem, mas esse dia existe e serve para sensibilizar a todos sobre como tornar o trânsito mais seguro para pedestres e motoristas. O Dia Mundial do Pedestre é comemorado em todo o mundo e o objetivo é chamar a atenção para a segurança na travessia da faixa de pedestre ou quando ela não esteja presente. Hoje, diversas ações em avenidas da capital chamaram a atenção sobre a importância do respeito ao pedestre. Apesar das orientações, nas ruas, vemos que muitas vezes o pedestre também se movimenta de forma perigosa, pegando os motoristas de surpresa. Não é difícil flagrar pessoas atravessando fora da faixa ou entre os carros e fazem isso de forma consciente. Porque, veja bem, ele é displicente mesmo, entendeu? Enquanto muitos se arriscam, bem aqui pertinho tem uma faixa para garantir a segurança tanto dos motoristas e principalmente dos pedestres. A pressa é a principal justificativa para a escolha errada de fazer uma travessia perigosa. O senhor sabe sobre a importância de atravessar na faixa? Com certeza, é porque eu estou com pressa. Por conta disso, é preciso educar quem anda e quem dirige para que o trânsito se torne um ambiente seguro para todos. Afinal, a pressa não é uma boa companhia no trânsito. Infelizmente, ainda estamos numa situação muito aquém da desejada, precisamos evoluir muito enquanto motoristas e principalmente, ou tanto quanto, enquanto pedestres. A gente quer sempre fazer valer o nosso direito e tem que ir. Trânsito é uma relação entre todos, a preocupação precisa ser necessária. E lembrando sempre que todos nós, motoristas, condutores, somos sempre pedestres. Vamos ver agora outras notícias em destaque nesta quarta-feira. Funcionários dos Correios mantiveram o estado de greve. Apesar disso, as unidades funcionaram normalmente durante todo o dia de hoje no Maranhão. Segundo a empresa, um plano de contingência foi implantado para garantir a continuidade do atendimento à população. Já os bancários maranhenses anunciaram que vão aderir à paralisação nacional. O ato de mobilização está reivindicando a defesa do emprego, da aposentadoria, de direitos trabalhistas, da manutenção do padrão de contratação e melhores condições de trabalho. Os bancários vão retardar a abertura das agências em uma hora. Terminou o prazo para o cadastro habitacional de interesse social. Há expectativa de que 200 mil pessoas tenham feito suas inscrições presencialmente no site. O sorteio será para imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A seguir, as comemorações pelos aniversários da Companhia Cazumbá e do Coral da Universidade Federal do Maranhão. Minha Casa Minha Vida